Mano, esse vídeo contém spoiler, porém, mano, vocês não vão acreditar quem está apaixonada pelo Takemichi. Se ficarem até o final, prometo, vocês vão se surpreender. O capítulo, mano, já começa assim, insano. O Takemichi foi querer tirar onda com as irmãs do Mitsuya, chamando elas de anjinho. Porém, ela já fala que não é criança e chama ele de idiota. Assim não dá, né Takemichi? Até com as crianças o cara se dá mal. Família, vamos para o que interessa. As crianças então pegam na mão da Hina, porém, Takemichi começa a gritar, falando que a Hina é só dele. Mitsuya então pergunta para ele, como você consegue gritar algo assim e não sente vergonha? Coitado, mano, estragaram o encontro da Hina e ele. Daí então, vemos a irmã do Hakai atrás deles com uma expressão de ciúmes. Foi nesse momento então que o Hakai percebeu que sua irmã gosta do Takemichi. Ela então falou para o Hakai que ele conseguiu mudar a vida do Taiju e a dele, e também a própria vida dela. Então, quando ela ia falar que o Takemichi é, foi interrompida pelo Hakai, que ficou surpreso e perguntou para ela se estava apaixonada pelo Takemichi. Ela então fala que não, pois ele tinha Hina, hum, sei não, viu? Isso significa que se ele fosse solteiro, ela ia pegar ele.